Hello, quarto ano! Espero que você e toda a sua família estejam bem. Hoje nós vamos dar início ao capítulo 4 do nosso livro de inglês. E ele fala, Be green, seja verde. Ele está falando sobre a importância da reciclagem para o mundo. É um hábito que nós brasileiros não temos, de separar o lixo de forma adequada. Por exemplo, lixo orgânico, plástico, latas, vidro. Separar tudo para que o meio ambiente, para que o mundo agradeça. Porque hoje o mundo, em consequência disso, tem sofrido várias consequências, tem nos trazido várias consequências ruins. Então, olha só, o primeiro slide aqui que a tia vai passar é o seguinte. Você tem costume de reciclar? O que você já reciclou? Então, assim, se você reutiliza os materiais, se você pode doar suas roupas, isso é um tipo de reciclagem. É algo que não vai, não é descartado e jogado no lixo. E a Nina dá uma lição muito grande para a gente. Olha lá a história. Salvando a água, a energia e a reciclagem. A Nina vai falar assim. Ei, ei, Duda. Don't do that it. Why? It's not on the floor. It is in the trash can. I know. But threw it in the red can. It is for plastic. Oh, sorry. Here is it. Thanks, Duda. We have to recycle things to help the world. Olha só, a Nina está falando assim. Ei, Duda. Não faça isso. Por quê? Eu não estou jogando no chão. É uma lata de lixo. Aí ela fala, eu sei, mas não é nessa, você não deve jogar, você deve jogar na lata vermelha, que é para plástico. Oh, desculpe, aqui está. Obrigada, Duda. Nós temos que reciclar as coisas para salvar o mundo. E é uma verdade, né? Isso que a Nina está falando é muito sério. Nós não temos, né? Esse hábito. Ok. No próximo exercício, no primeiro exercício está assim. The trash can for plastic items is a lata de lixo para plástico, para itens de plástico é a blue, red, yellow or green. Então, você vai marcar aí qual é a lata de lixo para os itens de plástico. Ah, number two, complete. Ah, você vai colocar cada uma dessas palavrinhas na sua devida figura. Eu já, eu estou enviando no roteiro das atividades a tradução de todas as palavras. Ok? Continuando. E no exercício três está escrito assim, cut and paste. Você vai cortar e vai colar. Você vai lá no final do seu livro de inglês, lá nos anexos, e está escrito assim, unit 4. É exatamente essa página aqui que está do lado. Aí nós temos aí uma lata de picos, nós temos potes de iogurte, nós temos panela e nós temos jornais. Em cada uma dessas latas, você deve colocar esses itens, cada um dentro da sua lata correta. Ok? O que é vermelho é plástico, yellow, aí você vai pesquisar, blue and green. Ok? Eu espero que vocês tenham entendido e que a partir de agora tenham também essa consciência de que reciclar faz bem para o nosso mundo. Ok? Um grande beijo e até breve. See you! Tchau! Tchau!